Item de número 4, processo 48500-002688-2016, dígito 23. Resultado da segunda revisão tarifária periódica da Permissionária Cooperativa de Eletrificação da região de Itapecerica da Serra, Séris, a vigorar a partir de 11 de julho de 2016. Relator, diretor José Jurosa Júnior. Então, o contrato de permissão número 5, de 2008, que regula a exploração de serviços por distribuição de energia elétrica na área de permissão da Seris, define a data de 11 de junho de 2016 como data em que deverá ser processada a segunda revisão tarifária periódica. E a resolução normativa de 704, de março de 2016, aprovou o submódulo 8.4 e a revisão do submódulo 8.1, 8.2 e 8.3 do PRORET, que define as regras de reajuste de revisão tarifária das perdicionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e é minuta o termo aditivo ao contrato de permissão. Pela nova regra, as permissionárias poderiam optar por assinar um novo termo aditivo ao contrato de permissão, ficando livre para definir a parcela B em conformidade com a metodologia do PRORET 8.4 ou continuar com as tarifas definidas no PRORET 8.1. A resolução 704.16 estabeleceu a prorrogação dos processos de revisão tarifária que ocorreram no prazo de 120 dias acontados a partir da data de publicação da norma. A resolução homologatória 2.101, de 2016, prorrogou as tarifas da CERIS até o seu processamento em definitivo. A CERIS optou por não celebrar o termo aditivo contratual e permanece com as tarifas estabelecidas pela ANEL, seguindo a metodologia do submódulo 8.1 do PRORET. E na reunião público-ordinária da diretoria de 2 de maio de 2017, decidiu-se pela instauração da audiência pública nº 21, no período de 4 de maio a 16 de junho de 2017, na modalidade de intercâmbio documental, com vista a obter subsídio de informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à segunda revisão tarifária periódica da CERIS. E, por fim, a SGT, mediante nota a TEC 181, apresentou o resultado final da revisão tarifária da referida cooperativa. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Então, essa revisão tarifária periódica da distribuidora compreende o cálculo do reposicionamento do fator X na nova estrutura tarifária. Quanto ao reposicionamento tarifário calculado para a CERIS, conduz a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 23,66%, sendo 0,03% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 24,6% em média para o consumidor conectado em baixa tensão, conforme essa tabela abaixo. E esse efeito médio de 26,66% decorre da atualização dos custos da parcela A e B, calculado conforme o contrato de permissão, da inclusão dos componentes financeiros apurados na atual revisão tarifária para compensação nos 12 meses subsequentes e também na retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que vigoraram até a data da revisão e processamento. E, desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelo consumidor de 23,66% representado na conjugação dos três movimentos tarifários a ser explicitado, 19,71% resultante da atualização dos custos da parcela A e B e a inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário de menos 11,77% e o efeito da retirada dos efeitos financeiros considerados nos processos ordinários anteriores de 15,72%. E esse gráfico, um abaixo, ele mostra de forma didática o efeito para o consumidor do componente. E a tabela 2, ela apresenta os itens de custos que conduziram ao efeito médico avaliação entre o local do reajuste 2015 e a revisão 16, além da participação percentual dos itens dos custos da parcela A e B, a distribuição da receita para cobrir esses custos da parcela A e B, além da contribuição de cada componente financeiro para formar o efeito ao consumidor e a contribuição da retirada dos componentes tarifários considerados no último processo tarifário. Quanto à parcela B, a parcela A, desculpe, destaca os encargos setoriais em variação negativa de 33,18%, em comparação com os valores do último processo tarifário correspondendo ao efeito de menos 5,1%. Ressalto-se que os valores da CDE e PROINFA foram definidos na resolução logatória de 2.101, em julho de 16, que provocou as tarifas das séries e os valores da taxa de fiscalização foram fixados por meio do despacho de 2.197, lá em 16. E na data desse processo, a revisão tarifária de 16, a Serisa, então, vigente do decreto 4.541, de 2002, que disciplinava a aplicação dos descontos de compra de energia para permissão da distribuição, também definia a retirada desses a partir da segunda revisão tarifária em 25% ao ano. Com o decreto 9.022, de 2017, que revogou o decreto 4.541, de 2002, em seu parágrafo segundo, no artigo 8º, traz-se o comando que até o início da subvenção da CDE para compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga do mercado das cooperativas de edificação rural, o desconto vigente da tarifa de energia elétrica aplicada no suprimento às cooperativas constitucionárias ou permissionárias será reduzido a partir da segunda revisão tarifária periódica da concessionária ou permissionária em razão de 25% ao ano. E assim, no processo atual, que corresponde à segunda revisão tarifária, está sendo reduzido o desconto aplicado na compra de energia em 25% ao ano, conforme a tabela aí, que a sua supridora é eletropólica. E a compra de energia variou 167,07% em relação ao processo anterior, contribuindo na revisão tarifária com 12,46%. A diminuição do desconto a partir dessa revisão correspondeu a um efeito de 307%. E a diferença entre o efeito final e a redução dos descontos deve-se à alteração do mix de energia. Observe-se que o gasto com o transporte de energia contribui para um efeito de 0,03% na revisão, o qual decorre da avaliação dos valores de custos da supridora. Quando a parcela B, estas compreendem os custos de relativa à atividade de distribuição de energia elétrica e tratam basicamente dos custos operacionais da remuneração e da depreciação dos investimentos feitos calculados, obedecendo a metodologia do PRO-RETE 8.1 para essa cooperativa. E essa parcela B expressa nas somas dos componentes acima resultou em R$ 5.678.010,25, dentro da fase de oscilização de 30% da parcela B no processo anterior estabelecido como limite no PRO-RETE. E está detalhado nessa tabela 4. Quanto aos componentes financeiros, a avaliação foi de menos 11,77% e destaque financeiro de retenção do pedaço distribuidor de recursos provenientes de aplicação de bandeiras tarifárias não que são revertidas à conta bandeiras, cuja reversão correspondeu em menos 6,8% nesse processo. Em razão do previsto no artigo 11 da resolução 1921 de 15, relativo ao reajuste tarifário estabelecido à SERIS, faz necessário, no atual processo de revisão tarifária, considerar o total do saldo remanescente da diferença de receita decorrente da não publicação a tempo da metodologia aplicável ao primeiro ciclo das revisões tarifárias da supermissionária, cujo total atualizado foi de menos R$ 173.431,14. E os procedimentos observados quanto ao referido saldo foram estabelecidos conforme a resolução tarifária 471 lá de 2011. Os dois componentes do fator X, esses são definidos nesse momento da revisão tarifária que trata do ganho de produtividade, o PD e a trajetória de eficiência de custo T. Quanto ao componente PD, para as supermissionárias, é um valor fixo de 1,15% e o fator X depende da relação da parcela B atualmente vigente na tarifa e o novo valor calculado, resultando os valores percentuais apresentados na tabela 5. Então, para o caso específico dela, é zero. E a participação de cada segmento no custo da composição da receita da distribuidora com e sem tributo é apresentado no gráfico abaixo. aqui, é, aqui o custo da distribuição aqui é 56,7%. É, aqui, isso, aqui o custo da distribuição aqui nesse primeiro sem os tributos é de 71%, né? É, ou seja, isso mostra que realmente a dispersidade de carga, né? E mesmo assim, é, área rural, né? É um trem complicado. E o custo da energia é 16%, então, estou lendo lá no gráfico com, sem tributos, custo da transmissão 3.1%, aí Proinfo, CDE e taxa de fiscalização, dada a ordem de 8%. É, então, mas observe que o ICMS e o ICMS, ele chega a 20%, mais de 20%, que é em torno do custo da energia total, né? E esse gráfico 4 mostra a evolução da tarifa B1 residencial da Seris. Ela é uma tarifa que ela vem permeando uma hora mais alta do que a da supridora, outra hora mais baixa, e agora ela vai, de novo, ficar mais alta, porque a tarifa da Eletropólogo também é uma tarifa bastante baixa, né? 404 reais. A Seris, mesmo assim, vai ficar em 455, que não é uma das tarifas mais altas da distribuidora, embora está sofrendo um aumento bastante considerável. E quanto à subvenção da CDE, o valor mensal que deveria ser repassado pela Eletrobras da Seris, em relação aos competentes de julho 16, seria de 7.832 reais para compensar os descontos, caso aplicasse as tarifas, resultando no presente caso. Como, de fato, durante o período de julho 16 e julho 17, a Seris aplicou as tarifas de 2015, com repasse da CDE refletida àquelas tarifas, conforme a resolução de 2.101, não faz necessário ajuste nos valores de previsão, ficando eventual ajuste de alteração de mercado para o processo de 2017. Essa revisão tarifária deveria produzir efeito a partir de 11 de julho 16. Como trata de um processo postergado, as diferenças de receita entre tarifas prorrogadas e as que efetivamente deveriam ser aplicadas, resultando do presente processo, serão consideradas no próximo processo tarifário. Sobre as tarifas de suprimento e encargos setoriais, os valores postergados não serão refaturados e eventuais diferenças entre valores contidos nesse processo e os efetivamente pagos pela permissionária também serão ajustados no reajuste de 17. Então, pelo exposto e com base nos documentos constantes do processo interno, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme nota a DEXA, para homologar a revisão tarifária em período de 16 da Seris, a vigorar a partir de 11 de julho 16, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 23,66, sendo 0,03 para o consumidor conectado em alta tensão e 24,6% para em baixa tensão. Além de fixar a tarifa de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da Seris pela supridora eletropóloga. Fixar o valor das cotas anual da CDE e do PROIN, além de fixar os componentes PD e T no fator X em, respectivamente, 1,15 e 0. E também fixar o referencial regulatório de perda de energia em 9,17% para os reajustes tarifários 2017, 2018 e 2019. É o voto. Em discussão? Só uma dúvida. No processo anterior que nós deliberamos, nós fizemos um reajuste da tarifa B1 residencial da eletropóloga supridora da Seris, que vai ao patamar de 419,6. E nesse aqui, não sei se é só para efeito, David, da apresentação da curva, ele apresenta 404,43, que é antes desse reajuste que nós deliberamos agora. Então, para efeito de suprimento da Seris, o que foi considerado foi o 419 já aplicado nessa decisão de agora, ou é o 404, ou se houver essa diferença, vai ter impacto ainda na tarifa da Seris. É só um esclarecimento. Não, eu digo... É que essa aqui é relativa às tarifas de 16 da eletropóloga também, e aqui a tarifa de 16 da Seris, não é isso? Ah, então, todos os dois são 16. O 19 que você está falando é o que nós deliberamos agora, que vale para 2017, porque ele teve um pequeno aumento. Exatamente, é. Agora, uma observação que eu faço de caráter geral, eu acho que é importante a gente ter a oportunidade de discutir isso, porque tudo isso é explicado, né? Tarefa, tarifa B, você concentra, você desconcentra, você tem ativo maior, tem ativo menor. Mas tem uma componente aí que eu acho que é importante a gente refletir, é com relação ao preço da energia em si, porque a característica da distribuidora, da concessão, é evidentemente que a gente consegue justificar. Mas a gente tem dificuldade de justificar, a gente explica, mas tem dificuldade de justificar. Quando você chega no Sudeste, você paga valores da ordem de 440 reais por megawatt e hora, quer dizer, se eu fizer o eletro do Sudeste é 414, e quando eu chego no eletro do Norte ou no Impressionário, ele vai a patamares que nós já daremos 715. Então, eu acho que existe espaço aí para a gente começar a discutir, pelo menos do ponto de vista de energia, o que é que seria uma energia razoável para todos. E aí ficaria a parcela B exclusiva da área de concessão. Então, acho que talvez fosse o caso a gente começar a pensar um pouco se não existe uma forma diferente com que a gente pudesse ter, pelo menos, um equilíbrio aí no patamar, pelo menos na componente energia. Eu acho que é importante discutir essa questão. Eu acho que nessa linha que você fala já foram dados alguns passos nessa direção. primeiro, quando você deslocou para a CDE custear um conjunto de subsídio e não um subsídio dentro da própria área de concessão. A outra é a questão da conta CR e a conta bandeira também que caminha nessa mesma direção para minimamente equalizar o custo da energia, da energia, pelo que eu estou entendendo, a reflexão que você está fazendo, nas diversas concessionárias. Então, acho que já alguns passos foram dados nesse sentido e talvez ainda cabe refletir sobre isso para ainda melhorar ainda mais essa equalização, vamos assim chamar, tarifária. Ok. Em votação. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por homologar, a revisão tarifária periódica de 2016 na cooperativa de eletrocação da região de Itapecerica da Serra, Seris, a vigorar a partir de 11 de julho de 2016, que conduz ao efeito médio, a ser percebido pelos consumidores, de 23,66%, sendo de, em média, de 0,03% para os consumidores conectados em alta tensão e de 24,60% para os conectados em baixa tensão. É fixar as tarifas de energia de uso sistema de distribuição relativos ao suprimento da Seris para a supridora eletropal, fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfa e fixar o componente PD e T do fator X, respectivamente, 1,15% para o PD e 0 para o T. fixar o referencial regulatório de perda de energia em 9,17% para os reajustes tarifários no período de 2017 a 2019. Próximo item.